Reabilitamos casas, reconstruímos vidas. É o lema da Associação Just a Change, que significa apenas uma mudança. Através de um protocolo com a Câmara da Chamusca, a Associação e dezenas de voluntários estão a reabilitar casas de famílias carenciadas no Conselho. Sr. Presidente da Câmara, que projeto é este? Que iniciativa é esta? Bem, este projeto de Just a Change, e que nos foi apresentado também enquanto município, tem a ver com aquilo que é uma necessidade que nós vamos sentir não só no nosso território, mas pelo país inteiro. E tem a ver exatamente com a necessidade de algumas famílias e de alguns agregados terem uma habitação digna. Enquanto falámos em habitação digna, estamos a falar de questões tão simples como a reparação de um telhado, antes de chover durante o inverno, estamos a falar de uma casa de banho que não tem as condições necessárias para pessoas com pouca mobilidade que possam tomar o seu banho. Estamos a falar de questões tão tráficas como a substituição de uma cozinha. E realmente aquilo que nós protocolamos com a Just a Change foi exatamente resolver problemas que nós, enquanto município, não conseguimos fazer por nós próprios, ou que, dentro daquilo que é um enquadramento legal, nós, enquanto município, não o podemos fazer. E, embora a Just a Change também propôs esta parceria ao município de Chamusca, nós, com os nossos serviços de estação social e com os próprios Juntos da Estreguesia, sinalizamos várias habitações e vários agregados que tinham esta necessidade também de intervenções nas suas habitações. E, portanto, é aquilo que nós estamos a ver agora, com o trabalho também de voluntários, daquilo que são os técnicos da construção civil, conseguimos estar a dar às famílias esta resposta que era tão necessária. E, ainda aqui, achamos que quantas famílias são beneficiárias, quantas casas vão ser recuperadas, que investimento é que está previsto? O investimento que está acordado são 90 mil euros, portanto, são sete habitações em todo o Conselho. Portanto, estamos a falar, praticamente, de uma habitação por freguesia. Também quisemos dar aqui esta equidade, nesta primeira fase e nestes dois campings da Just a Change, portanto, fazer estas qualificações. Aquilo que nós demos prioridade, logicamente, foi aquilo que foram as sinalizações, quer da parte das juntas, quer da parte do Serviço de Ação Social. O balanço até agora? Qual é a reação das pessoas? O balanço até agora tem sido extraordinário. Aliás, aquilo que nós vamos sentindo por parte das famílias, e aquilo que tem sido a resposta das famílias também, aquilo que tem sido esta intervenção da Just a Change, e que, em parceria com o município, tem sido excelente, até porque as situações estavam por resolver há muitos anos, e estamos a falar de alguns senhores com graves carências económicas também, mas que, realmente, se não fosse desta maneira, não conseguiriam ter as suas casas reabilitadas como estão a ser. Muito bem, Simão, que iniciativa é esta? Isto é uma iniciativa do Just a Change, uma associação sem fins lucrativos que reconstrui casas de pessoas carenciadas, e, portanto, este é mais, estamos aqui na Chamusca, com mais um campinho, portanto, estamos a falar agora de 8 casas aqui na Chamusca, do total de 65 que vão ser reabilitadas este ano. A Associação de Just a Change nasceu em 2010, e criatamos que, ao reabilitar as casas de pessoas que estão completamente excluídas da sociedade, estamos, na verdade, a reconstruir, de alguma forma, a sua vida também. E é isso que estamos aqui a fazer, portanto, com muito trabalho de voluntários, há mais de mil que se juntam a nós por ano a fazer obras, a nível nacional, alguns voluntários até internacionais, que se juntam a nós para pôr a mão na massa e, de facto, fazer não só um antes e depois na casa, mas também um antes e depois na vida das pessoas. É uma iniciativa que marca estes voluntários, não é? Sem dúvida, temos muito... Eu comecei como voluntário e, portanto, também, de alguma forma, o próprio projeto e esta caridade e o voluntariado acabam por moldar a nossa vida. Deixo-se muito aquele clichê do... Quem ajuda, na verdade, é quem está a ser ajudado, não é? E isto, na verdade, acaba por ser verdade. Portanto, acabamos por ser educados por este projeto e envolvermos-nos. Há voluntários que estão connosco já há muitos anos, há voluntários que fazem uma vez e querem repetir para o ano. Portanto, tem sido uma experiência grande, também, de transformação, não só de quem nós ajudamos, mas também de quem ajuda. E como é que tem sido a reação dos beneficiários? Variam muito e até porque o projeto demora o seu tempo até de dar frutos. E, portanto, nós estamos a falar de beneficiários com uma história de vida muito difícil, não é? São pessoas que vivem sem casa do ano, muitas delas algumas com vícios, pessoas que estão excluídas e marginalizadas e que se sentem injustiçadas e, portanto, que nos abrem a porta, passado, se calhar, 20, 30 anos, de ninguém sequer se preocupar com elas e, portanto, é preciso tempo para a mudança. Mas, por norma, são todos voluntários, são muito bem recebidos. O impacto é muito, muito grande. Lá está, porque os beneficiários também são envolvidos no projeto, têm, de alguma forma, a ajudar, contribuir para também fazerem parte do processo e serem solução do seu próprio problema. E, portanto, muitas vezes acaba por demorar o seu tempo, mas o que nós queremos, na verdade, é que alguém que esteja desempregado procure e comece a arranjar emprego. Alguém que tenha o vício do alcoolismo, alargue-se o vício ao longo do tempo, agora que tem uma casa que possa cuidar e que lhe dá essa oportunidade. E, portanto, começamos pela casa e esse é o trabalho mais fácil, que é em 15 dias conseguimos pôr o filhado, pôr a casa de banho, etc. E essa parte fica feita. A parte da pessoa, muitas vezes, leva mais tempo. Mas, de qualquer forma, o impacto grande é aqui, durante estes 15 dias em que os voluntários abrem as portas, se envolvem e fazem com que a pessoa também quebre muitas das barreiras que foi construindo ao longo do tempo. E tem sido muito positivo aqui. É um processo de mudança que marca vidas, portanto. Sem dúvida, sem dúvida. Mariana, porquê ser voluntária nesta obra? Então, eu gostei, há algum tempo que podia fazer voluntariado e andei a ver os voluntariados que existiam pelo país e, sendo que me choca muito as pessoas viverem em más condições e tudo mais, pensei que podia ajudar vindo reconstruir uma casa. Também já tinha ouvido falar de Just the Change pelo seu bom ambiente e, não sei, além de estarmos, por exemplo, há outros voluntariados que estamos a acompanhar uma pessoa e tudo mais. Mas, por exemplo, fazer uma casa, a pessoa todos os dias que chega à casa renovada lembra-se que foi ajudada e tudo isso. Por isso, parece-me uma ótima iniciativa. Onde é que vem a Mariana? Eu sou de Lisboa, Sintra. E quanto tempo vai participar? Desde quando e até quando? Pronto, isto são duas semanas. É um campo de duas semanas. Ok. O que é que se sente ao participar nesta iniciativa? Sinto que estou a contribuir para o bem comum e sinto-me gratificada pelo que estou a fazer. Miguel, como é que é esta experiência de ser voluntário numa obra destas? É muito bom. Vê-se imenso impacto que se tem nas pessoas e a esperança que se dá de poderem voltar a ter um bom lar e, neste caso, um filhado novo. Uma maneira diferente de passar as férias, não? Claro que sim. Claro que sim, 15 dias bem vestidos. Você exige um grande esforço físico. Sim, é muito duro. Meritariamente, pronto, trabalho o dia inteiro das 7 da manhã até às 6 da tarde. Apesar de passar-se para casa e tenho-se muitas coisas para fazer. Mas sim, é uma experiência muito boa e também passar o dia inteiro com muita força nas obras. Com que espírito é que se participa numa iniciativa destas? Meritariamente também muito espírito e equipa. Nós estamos aqui nesta casa, somos 18 e, portanto, temos de estar todos unidos e com muita força para conseguir para conseguir enfrentar tudo o que surge e, pronto, com muita vontade de mudar a vida dos outros. Boa tarde, Dona Ana Isabel. O que é que acha desta obra que estão a fazer na casa do seu filho? Acho bem que o pai precisa. É para o filho e para o pai. Que obras é que estava a precisar? Isto foi do incêndio, precisava de tudo. Ardeu tudo? Tudo. Ficaram sem nada. Portanto, é uma reconstrução geral. Qual é a sua expectativa? O que é que espera haver aqui no final? Que eles fiquem bem os dois? Pai e filho. Está feliz por estas obras? Estou, sim. Tenho a agradecer à Câmara Municipal da Chamusca e a todos os envolvidos. Está bom, está bom. Está bom. Está bom. E a democrats que você conhece. Estou. 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 Estou.